Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Olá amigos, queridos ouvintes do Conversando sobre a mediunidade. Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa muito engraçada, muito interessante, que é encontro na Casa Espírita. E a gente vai estar novamente falando com o nosso amigo Edson Damião. Edson, dando seu cumprimento para o pessoal da rádio. Olá amigos, é sempre um prazer conversar com vocês e sabendo que do outro lado tem um grupo de amigos interessados em estudar a doutrina espírita. Isso é muito importante, a gente poder falar daquilo que vibra no nosso coração. Graças a Deus que a gente tenha essa oportunidade da rádio. Então, olha, aí vai começar uma coisa. Edson, há 26 anos que a Casa promove o Encontro Espírita sobre a mediunidade. E de um tempo a essa parte, a gente vem trabalhando o Livro dos Médiuns sequencialmente. E esse ano, a minha cabeça girou. Porque, olha só, a gente vai trabalhar as mesas girantes. Mesa girante do século XXI? Que negócio é esse? Explica pra gente. São duas abordagens que a gente pode pegar com o tema do encontro desse ano, de 2019. Então, uma primeira abordagem é que a gente precisa manter o nosso padrão de fidelidade a Allan Kardec. Então, não é só estudar um fenômeno histórico. É muito mais do que isso. É a gente conhecer os processos que foram fundamentando a ciência espírita. Ah, então, essa questão de mesa girante, né? É que muita gente usa o jogo do copo, do compasso. É do Charlie, né? Os jovens usam o Charlie. Isso aí tem a ver com a fundamentação da ciência espírita? Tem, tem, sim. Inclusive, o início do nosso capítulo, que é o segundo capítulo da segunda parte, manifestações físicas de mesa girante, Allan Kardec, ele é muito enfático. Ele fala, como quer que seja, as mesas girantes são o ponto de partida da ciência espírita. Ah, então, a gente vai olhar para um viés interessante, né? Não é só a questão do fenômeno, porque teve até o filme Kardec, e no filme Kardec aparecia até nos teatros, aquela questão toda, né? Então, vocês vão, parece que vão ter um olhar, né? Que a casa, que o grupo vai ter um outro olhar sobre a questão desse fenômeno, né? É, é uma expectativa muito grande, creio eu, olha aí eu falando em nome dos Espíritos, como se eu tivesse envergadura moral para isso. Mas a expectativa do mundo espiritual, com certeza, é poder ver no coração e no conhecimento, no sentimento de cada um de nós, que vamos participar do encontro de mediunidade no dia 23, que a gente consiga identificar a importância de observar o fenômeno das mesas como se nós estivéssemos lá, porque a gente vai identificar elementos que são indispensáveis para o fenômeno acontecer. E, com certeza, a gente vai fazer uma ponte com a nossa vivência da prática mediúnica atual. E isso é século XXI. Ah, interessante, porque aí Kardec, lá no século XIX, ele olhou, né? Mas parece que o olhar de Kardec foi diferente do olhar dos outros, né? Inclusive, parece que tem até umas outras pessoas de ciência que vocês, que a gente vai trazer no dia do encontro, não é? Com certeza. Inclusive, um deles que nós vamos encontrar no material, que tem uma postila, o encontro, é o magnetizador Barão de Rechembach, que foi até recomendado por Kardec. Porém, a gente pode observar, ao longo de praticamente um ano de estudo, que o fenômeno das mesas, ele é um fenômeno atemporal. Kardec inicia o capítulo falando até de Tertuliano, que é de uma civilização bem antiga, e as mesas se movimentando, porém, com um viés de atender uma curiosidade. As mesas aconteciam, se movimentavam para atender e indicar onde tinham objetos perdidos. Então, com a doutrina espírita e com o que a gente vê, com o benefício que a gente tem da doutrina espírita, a gente percebe que de um fenômeno simples e tão vulgar no bom sentido, a gente vê o quanto os Espíritos do Senhor aproveitaram o fenômeno, não é? Ah, então a gente já está começando a ver aqui, nesse começo de conversa, o Edson, que a questão da mediunidade, a questão do fenômeno mediúnico, ela está ligada à questão da educação do nosso olhar, não é? Exatamente. Então, quando a gente pega o fenômeno das mesas e traz isso para o efeito moralizador que a doutrina espírita deu à mediunidade, a gente percebe, aí a gente pede licença, Kardec diz assim, Senhor Kardec, então não é um fenômeno tão simples assim, não é? Pois é, porque enquanto a gente está no trabalho, vendo o fenômeno, é a brincadeirinha, a brincadeirinha do compasso, você também que trabalha em educação, vê as meninas e os meninos, jovens, quase sempre os jovens quando estão naquela segunda fase do fundamental, que estão começando na adolescência, em que começa o desbordar dos fluidos, e eles começam a fazer isso, mas para saber o quê? Coisas assim, furtas, que eram as coisas do salão, dos salões da França, e até da América, não é? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse olhar de Kardec. O olhar de Kardec. Então, o que a gente vai pegar e vai observar com Kardec? A gente tem um professor com um conhecimento muito rico de magnetismo, mas que não se deixou vencer por uma causa puramente material. Então, a gente corre o... Aí, eu queria saber o seguinte, século XXI, a gente corre esse risco no trato com o fenômeno? A gente corre esse risco. Corre. A gente corre esse risco, principalmente, quando a gente se porta diante do fenômeno, querendo, infelizmente, a gente precisa falar. Quando a gente quer atender aos nossos anseios imediatos, e não atender aos anseios dos Espíritos superiores. Ah, então, olha só. Isso eu acho, assim, fantástico, Edson. Porque é atual, não é? Quantas vezes fica o fenômeno pelo fenômeno, não é? A gente observa o fenômeno e não vê nenhuma consequência disso. E não usa até, eu acho interessante, a metodologia de Kardec. Os ouvintes que nos acompanham, na última terça-feira, nós entrevistamos a Tereza Almeida falando sobre a questão da Noemi, que era irmã dela, que foi trabalhadora da Casa Espírita, desencarnou. E as notícias tão rápidas, e ela de pé tão rápida. E aí a gente começa a olhar que essas criaturas, que a gente poderia falar assim, bem-sucedidas espiritualmente, não ficaram no fenômeno pelo fenômeno, né? Não ficaram no fenômeno para conseguir realização de caprichos, né? Elas tiraram uma consequência moral. Então, quando você fala que há uma diferenciação no olhar de Kardec, do professor Kardec, e o olhar de outros cientistas, também eminentes, capazes, é nessa questão de consequência, não é, Edson? Sim, sim. De certa forma, a gente pode fazer até uma alusão. A gente pode se sentir, sim, cada um de nós, médiuns e espíritas, um pouco de Kardec. A gente precisa aprender a se colocar diante do fenômeno. Ah, eu não tenho o fenômeno das mesas hoje na minha Casa Espírita. Sim, mas os fenômenos acontecem porque os espíritos são vibráteis. A gente falta pouco ser abraçado, se sentir carinhosamente abraçado por eles. Pois é, a gente até lembra, né? E recordando ainda a emoção da entrevista de terça-feira com Tereza, porque foi assim, desencarnou a irmã, a irmã em casa, no EMI, que era alguém que a gente tinha um contato, mas, assim, como ela não era da mesma Casa Espírita nossa, assim que foi do Centro Miguel, a gente tinha contato, assim, de queridas, de, assim, sociais e tudo. A gente não falava muito de Casa Espírita, embora fôssemos espíritas, né? E eu não sabia das atividades dela. No dia que ela desencarnou, Edson, eu sonhei que o corpo estava bem arrumado no local, mas não tinha flor, não tinha nada, numa mesa, e, de repente, eu via crianças e via mães amamentando e via crianças pequenas colocando a mão no cadáver, assim, colocando a mão, fazendo carinho, e eu falava assim, gente, o que é isso, né? Que é a questão até da higiene e tudo isso. E aí eu liguei para a Tereza, falei assim, Tereza, essa noite eu tive um sonho com o Noemi, mas eu achei tão esquisito e eu contei. Ela falava assim, ah, Deus, é porque ela trabalhou 31 anos na evangelização e depois ela começou a trabalhar no trabalho das gestantes. Olha só. E aí, quando você falou da metodologia de Kardec, é uma coisa que a gente aprende, por quê? Não é o fenômeno pelo fenômeno, é melhor rejeitar 99 verdades e aceitar uma mentira. E aí eu queria, Edson, que você falasse um pouquinho, porque o filme Kardec em alta, né? E havia aqueles espetáculos no salão. Foram esses espetáculos que serviram para Kardec como base para a codificação? Não, não necessariamente. O espetáculo da curiosidade, com a entrada de Kardec frente ao fenômeno, o espetáculo da curiosidade foi abandonado. Porque ele começou a colocar como observação para o fenômeno um aspecto de seriedade enorme que, por certo, já afasta todo aquele que tem a curiosidade e querendo respostas imediatas. E aí começou a evitar fraude, né? Quando ele cria uma metodologia, e foi um tema que a gente já trabalhou, que foi o método, né? Quando ele cria um método, ele evita a questão da fraude porque não há interesse algum, não é? Ele evita a questão da fraude e ali também a gente pode colocar como um marco que existe e que nós chamamos, nós sabemos disso, a invasão organizada se fazendo valer, né? Então, quando a mão de Deus, né? Quando essa força toda superior toma realmente aquilo que é necessário para acontecer, aí não dava mais. O fenômeno que é um fenômeno como a gente conversou aqui no início, um fenômeno que é atemporal e que passou por diversas civilizações e na mão de diversas pessoas com determinadas finalidades, ele vai afunilando em direção o quê? A uma ciência, a um progresso, a um conhecimento, a construção até de uma metodologia de trabalho para aquilo que hoje a gente se beneficia, que parte de um fenômeno pequeno, entre aspas, né? Então, essa base das mesas girantes, ela vai servir para o nosso dia-a-dia na casa espírita? Sim, vai servir para o nosso dia-a-dia na casa espírita, por quê? As observações de Kardec, elas são muito objetivas no capítulo de O Livro dos Médiuns. Então, quando Kardec sinaliza para nós que é necessário para o fenômeno das mesas acontecer a presença de uma pessoa com aptidão especial, ele está falando de nós. Ah, somos os médiuns, não é? E aí, porque isso a gente tem que entender, porque às vezes parece assim, mas a minha casa espírita, e a gente está falando aqui com companheiros que dirigem reuniões mediúnicas, que dirigem casas de espíritas e médiuns, e aí, às vezes, a pessoa pensa assim, mas a minha casa espírita não tem fenômeno físico algum. Eu posso afirmar isto, Edson? Não, não pode afirmar. E ainda que nós achemos que não tem fenômeno físico, quando Kardec aponta como elementos essenciais, como recursos para o fenômeno acontecer, ele orientando lá as mesas girantes, ele diz o quê? Que é preciso uma pessoa com aptidão especial, recolhimento e paciência se o efeito se fizer esperar. Ou seja, recolhimento e paciência são imprescindíveis a todo e qualquer trabalho dentro da casa espírita, quando nós solicitamos presença dois espíritos. Bons espíritos, né? Então, a gente está vendo aqui condições para que o fenômeno aconteça, para que uma reunião mediúnica aconteça, então, eu não posso, Edson, fazer uma reunião mediúnica de afogadilho, né? De qualquer jeito, né? Sem ter cuidados, né? Porque, às vezes, e eu já ouvi isso, algumas pessoas falam assim, mas esse negócio de recolhimento, silêncio, isso aí é místico. Isso é místico, Edson? Não, 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 recolhimento aí, quando o Kardec está trazendo isso para nós, o que que a gente vai, é bom a gente lembrar, o recolhimento no sentido de a gente aquietar o nosso sentimento para mobilizar forças para alcançar o pensamento dos espíritos dirigentes da tarefa. Não é um recolhimento como uma meditação, entre aspas, né? Sem querer fazer crítica a outro segmento. Não é um recolhimento sentimento no sentido esotérico da coisa. É uma postura que eu me coloco para poder elevar o meu sentimento, porque a gente age, convica o sentimento da gente, não é um sentimento que alcança o pensamento dos espíritos com facilidade. É só a gente olhar para o cotidiano e a vida da gente o todo dia. Então, é sair de uma vulgaridade, aí é muito interessante que as leis da comunicação espírita que Leão Deni fala no invisível, também é algo muito interessante que perpassa por esse estudo do nosso encontro, né? E aí, Edson, eu queria saber uma coisa. Quando que o encontro vai ocorrer e como é o encontro aqui no Centro Espírita Leão Deni? O encontro, ele vai ocorrer no dia 23, que é o domingo próximo, de 8h30 às 13h, as inscrições estão abertas àqueles que não puderam ainda se inscrever, são aceitas as inscrições no dia do encontro? São. Às vezes, é um pouco mais difícil, né? Porque movimenta o número de pessoas, mas não é impossível, não. Então, como é que é um encontro espírita? Um encontro espírita é quando a gente senta para estudar com os espíritos. Então, um encontro espírita não é um social, por exemplo, conforme a gente vai num clube, às vezes, num horário ou numa semana de verão. Não é um bate-papo. A gente vai por meio de trabalhadores que estudaram ao longo de quase um ano, né? É uma equipe de encarnados até muito grande. A gente estudou o capítulo de as leituras acessórias, mas a gente tem que entender que um encontro espírita é uma oportunidade que a gente tem de desfazer os equívocos que a gente ainda traz com relação a determinados conceitos sobre a mediunidade, sobre a própria doutrina espírita, sobre a nossa prática, porque o encontro é muito contextualizado. Nós não estamos só estudando um conteúdo do século XIX. No fundo, a gente está estudando a vida mediúnica da gente. E isso é muito sério, porque a gente precisa valorizar essas oportunidades da gente estar diluindo os nossos equívocos em relação à ciência espírita em grupos, em equipes. E até esclarecer, não é? Porque mediunidade, eu lembro muito, Edson, da fala do nosso Altivo. Altivo foi o nosso presidente fundador aqui da casa, em que ele falava assim, mediunidade não é retrativo 3x4, né? Então, médium que diz que não tem dúvida alguma, está estranho, porque a característica da mediunidade é lidar com situações diferenciadas, não é? Um dia não é igual ao outro, isso gera, muitas vezes, dúvida, gera angústia, não é? Pode gerar até perturbação, se não houver uma orientação. Então, toda oportunidade que o médium tem de se orientar e de entender, não é? Esse processo vai ser extremamente útil, não é? E aí eu queria saber o seguinte, é só para os médios adultos, vai ser só para os adultos ou o encontro ocorre em outros níveis também e como ocorre? O encontro ocorre do desencarnado até o encarnado, então é de, do encarnado é de zero a cento e pouco, isso é a expectativa de vida não aumentar, porque a casa, graças a Deus, que bom, a casa, o centro espírita Leão Denile tem uma organização, uma infraestrutura até física que comporta e acolhe todas essas idades, esses corações, então a criança de zero a três anos, de três anos em diante, tem o jovem, tem os adultos, temos mídias até para ajudar a gente a pensar sobre as ideias do encontro, tem uma mini exposição, simples até, mas uma mini exposição do trabalho do encontro aqui em um dos corredores da nossa casa, com certeza deve ter um almoço quando termina o encontro, mas o prazer maior que a gente pode encontrar no encontro no domingo é sentir que seja um pedacinho só da vibração dos amorosos espíritos que trabalham e estudam, são anônimos, mas estudam acerca da mediunidade com Jesus, isso é uma riqueza sentir eles perto da gente. E nós vamos ter internet? Também. temos um trabalho de internet, então temos dois ou três colaboradores que são trabalhadores que estudaram também ao longo de um ano, que estarão lá para responder as nossas dúvidas, para orientar a cabeça da gente, porque com certeza a apostila do encontro vai estar lá num lugar específico do site do encontro, será mostrado isso antes, o encontrista da internet vai poder acompanhar isso também de casa e tomara que nós, os que estarão em casa acompanhando pela internet para se colocar dentro da vibração do trabalho que nos ajude acompanhando a abertura do trabalho, porque o trabalho não começa só na dinamização dos dois colaboradores da internet. e perguntando, e perguntando, participando, aproveitando a oportunidade. Agora, esse encontro tem um patrono? Tem, tem um patrono, o professor e pesquisador Ernesto Bozano, o grande desbravador dos fenômenos psíquicos, a gente tem que realmente, eu vou usar a palavra se curvar, não no sentido de ritual, não, porque na doutrina espírita não temos ritual, mas a gente precisa se curvar em postura até de agradecimento a esse espírito que se mostrou tão presente quando orientou os trabalhadores do encontro de mediunidade em relação à bibliografia que deveria acompanhar o capítulo de O Livro dos Médiuns. Nisso, a gente pôde sentir a presença amorosa desse espírito que é o patrono do encontro. E aí, a gente, quando fala em Ernesto Bozano, eu lembro, Edson, de um fato assim, são coisas curriqueiras mais importantes, não é? Houve um momento na nossa casa em que O Livro dos Médiuns ao tipo pedia para dar sim, quem é que dava aula? Era quem era médium e quem estudava a doutrina, tinha a experiência da mediunidade. E aí, era muito interessante que eram três grupos, salas cheias, né? E a gente estava naquele dia, o tipo passava, né, quando acabavam as aulas para apagar as luzes. E ele passa no salão de Olinda Morim e ele fala assim, ué, você ainda estava aqui porque eu estava sentada copiando umas coisas do quadro de giz. Aí, eu falei assim, é, é, o tipo, estou aqui, estou copiando umas coisas, porque a gente dando aula aprende, né? Aí, ele veio uma expressão e falou assim, ah, Bozana é bacaninha mesmo, ele é muito próximo, porque isso é uma coisa interessante, que a gente, às vezes, acha que determinados espíritos estão distantes, porque são sábios, são patronos, né? Mas, dá essa proximidade, eu lembro também, Edson, isso é histórico aqui na casa, a primeira reunião do Livro dos Médiuns, nós temos segunda-feira, às 19 horas e 30, toda segunda-feira, uma reunião em que se estuda o Livro dos Médiuns, sequencialmente. Então, o espírito que deu a mensagem foi um espírito que ele falou, que ele pesquisou muitos fenômenos, e se admirou de muitos fenômenos, mas o fenômeno que mais o emocionava na espiritualidade era a transformação moral das criaturas. Eu estou arrepiadíssima que aí ele, no final, falou assim, Ernesto. Aí, quando acabou, todo mundo para o altivo, foi bozano, foi bozano, altivo naquela forma discreta, ele falou assim, é, foi um Ernesto. E ficou aí. Mas ele tem certeza de bozano. Então, olha só, meus amigos, a forma que a gente tem de se aproximar desses espíritos é através do interesse por aquilo que eles se interessam. Não é a questão da superioridade, mas o bozano quis o quê? Entender a mediunidade, explicar a mediunidade, orientar o fenômeno mediúnico, não é? Então, se a gente vem e se interessa e se engolfa nesse momento, para quê, gente? Para ser um médium mais equilibrado, mais útil? Com certeza, Ernesto Bozano estará junto da gente, não é? E aí, a gente já vai se encerrando tão rápido, para as despedidas, convites, Edson. As despedidas, convites, o que que acontece? É a gente se juntar nesse movimento em direção à melhoria do nosso trabalho e o nosso trabalho na postura de servidor, a gente tem que chegar, a gente vai conseguir isso. É a questão 197 do livro dos médios, ser o bom médium, não é? Isso. É devotado, seguro, modesto, e nesse sentido, a gente precisa, assim, estudar a mediunidade, né? Mediunidade como Cristo é um diferencial, não é fenômeno por fenômeno. Então, Ernesto, agradecemos muito por essa oportunidade, estaremos juntos, graças a Deus, né? Nesse domingo e convidamos a todos os ouvintes a estarem conosco, essa vez, conversando e estudando sobre a mediunidade. vai ser muito bom, vai ser uma manhã de muita luz, de muito esclarecimento para todos nós. Muita paz. Muita paz para vocês também e será um enorme prazer tê-los conosco nessa vibração em torno do capítulo segundo da segunda parte do livro dos médios. Manifestações físicas às mesas girantes. Fiquem com Deus. Obrigada. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.